Olha gente, é o seguinte, nós agora vamos falar com o jornalista Wesley Salles sobre política. Bom dia Wesley, tudo bom com você? Bom dia, Idria, prazer estar aqui do seu lado hoje, nessa sexta-feira 13. É isso aí, sexta-feira 13, é verdade, viu Wesley? Olha gente, é o seguinte, nós vamos aí comentar sobre alguns assuntos aqui com o Wesley, a começar sobre o assunto do dia, Wesley. Porque ontem, no finalzinho da tarde, muita gente foi surpreendida com essa notícia, que repercutiu muito aí, inclusive nas redes sociais, sobre uma apreensão da Polícia Federal num estacionamento de um shopping na Zona Leste, onde a Polícia Federal encontrou um milhão e meio de reais com uma pessoa, com um homem, que estava inclusive com um motorista. e junto nesse veículo, né, dessa pessoa, tinha aí alguns santinhos do candidato a vereador, de um candidato a vereador. Eu queria que você falasse sobre esse assunto, Wesley, com a gente. O que isso aí pode impactar, né, na campanha de Roberto Silva, né, isso, candidato? Exato, advogado Roberto Silva, mais uma vez, bom dia a você, bom dia a toda a audiência do Piauí Noir. Olha, é difícil nesse momento explicar realmente qual o impacto vai ter na campanha dele. Primeiro, porque a origem do dinheiro, para ser explicada, essa origem do dinheiro, uma pessoa que foi detida, ela, em princípio, era só a averiguação, mas ela acabou presa, porque ela não conseguiu explicar de onde veio o dinheiro. Ou seja, se eu não comprovei ali a licitude do dinheiro, ela acaba entrando aí para o lavar de dinheiro e outros crimes associados. Então, por isso, ela está detida pela Polícia Federal. Agora, a história dos santinhos lá, implicam necessariamente no candidato? A princípio chama atenção, mas necessariamente não implica. Por quê? Porque é primeiro fazer a polícia com a investigação, é fazer a relação para saber até que ponto o candidato teria algum benefício com esse recurso. Cabe a você dizer que ele teria ou não, ou eu dizer que ele teria ou não, sendo beneficiado com esse dinheiro porque esse santinho saiu no carro dessa pessoa? Evidentemente que não, apenas a gente estranha, é de se estranhar. Porque fatos como esse não aconteceram de forma isolada. Em eleições anteriores, nós já vimos carros apreendidos também com dinheiro, com santinho de candidato, e a Polícia Federal está investigando e até agora não chegou a uma conclusão. E não chegando a essa conclusão, o candidato participou da eleição, foi eleito e está no mandato. Portanto, a história de você realmente saber sobre esse impacto vai depender muito do desenrolar da investigação. O candidato inclusive nega, ele gravou um vídeo nas redes sociais e está negando qualquer tipo de envolvimento com essa pessoa. Exatamente. Wesley, mas a gente vai falar também sobre outro assunto bastante triste, porque crianças revistadas em um caso absurdo, que aconteceu essa semana, depois de um programa de rádio. Esse assunto também repercutiu muito em uma escola municipal, aqui na zona rural, ou melhor, na zona rural de Picos, no centro-sul do estado, em um programa de rádio. A mãe de uma aluna de apenas 8 anos de idade, gente, ela relatou que os alunos foram obrigados a ir ao banheiro para passarem por uma revista, pois havia se submetido, havia sumido com dinheiro. O mais absurdo foi um constrangimento imposto a essas crianças. O Wesley vai falar aqui sobre esse assunto com a gente também, comentar sobre esse assunto. Algo chocante, né, isso, Wesley? Pois é. Infelizmente, isso aconteceu essa semana em uma escola municipal na cidade de Picos, cuja secretária municipal de educação é esposa do prefeito, Gil Paraibano, a dona Diana Belo. E o que acontece é que realmente essa mãe, uma das pessoas envolvidas, que no caso foi a mãe, dona Raquel Cavalcante, que é dona de casa, ela participou de um programa lá na rádio Cidade Modelo de Picos, e nós pegamos um trechinho da participação dela para explicar melhor o que aconteceu com a sua filha de apenas 8 anos e outras crianças. Acompanhe aí, por favor. Aconteceu no colégio Gabriel Justino de Oliveira, no povoado Carnaivas. Minha filha de 8 anos chegou em casa e relatou que tinha sumido um dinheiro do colégio. E até então a coordenadora falou para eles que tinha sumido esse dinheiro, a quantia de 65 reais, e aí teve que revistar a mochila deles. Ela achando que não estava bom, levou eles no banheiro, retirou a blusa deles, pediu para eles retirarem a blusa, e depois o short. Só que eu só tive conhecimento do problema todo à tarde. Quando minha filha chegou, ela só falou em relação às mochilas. Quando a outra menina que estuda com ela também, foi que falou que tinha ido para o banheiro e tinha tirado a roupa. E até então, peguei o telefone, mandei mensagem no grupo para a secretária, privou o grupo para que as outras mães não tivessem conhecimento do caso, porque até então não sabiam. Liguei para ela e perguntei, ela não negou, ela falou que realmente havia feito isso, porque estava preocupada, e aí eu falei para ela que não justificava, porque nem ela e nem ninguém poderia ter feito isso, nem com a minha e nem com a de ninguém, independente do valor que fosse em um milhão. E aí foram revistadas as crianças, os adultos não. A nossa indignação maior é essa. Por que os adultos que estavam lá não foram revistados? E o dinheiro também não foi encontrado de jeito nenhum. Então a gente pede que a Secretaria de Educação não só afaste, mas que elas tomem as medidas cabíveis, que não fiquem impunas de jeito nenhum, porque ontem aconteceu isso, depois o que vai acontecer? Minha filha não quis ir para o colégio, como as outras crianças também não quiseram ir, assustada, teve criança lá aqui na hora. Idria, você como mãe, que absurdo. É um absurdo. E eu soube também que algumas crianças ficaram tão traumatizadas a ponto de não quererem mais ir para a escola. Exatamente. E não quiseram mais ir para a escola, relata a própria mãe. Absurdo. E aí o que acontece? A Secretaria Municipal de Educação, através da própria prefeitura, soltou uma nota dizendo que suspendeu preventivamente as pessoas da escola envolvidas, suspendeu por 60 dias e vai fazer um processo administrativo. Se for o caso, depende até, pode exonerar. O fato é que realmente é algo absurdo, algo impensado. Olha, sinceramente eu não me lembro de ter ouvido falar sobre isso há muito tempo aqui no estado do Piauí. e aconteceu em Picos, na escola do município, lamentavelmente. Crianças de 8 anos sendo colocadas nuas em um banheiro para serem revistadas por causa de R$ 65,00 que sumiu. Absurdo isso. Absurdo. Olha, Wesley, mas no comecinho aqui da sua participação, a gente falou sobre aquela operação da Polícia Federal, onde um homem foi encontrado com R$ 1,5 milhão e alguns santinhos do candidato Roberto Silva. A gente tem agora um vídeo, né, comentamos também sobre esse vídeo do candidato se retratando e você vai conferir agora. Vamos ver. Primeiro que eu ia desejar uma boa noite a todos e dizer para vocês que hoje a minha imagem está sendo vinculada a uma quantia de dinheiro que foi presa junto à Polícia Federal. E eu, quando eu chegoando em vada, para distanciar um pouco, o pessoal me livrando, perguntando o que tinha acontecido. E eu, simplesmente, sem saber o que realmente estava acontecendo, fui olhar os portais. E está lá a minha imagem, porque foi encontrado um santinho dentro de um veículo. Não sei nem de quem é o veículo, não sei nem quem foi preso com esse dinheiro, mas estão vinculando a minha imagem junto a eles. Então, eu junto com a minha família, trabalhando, entregando, amigos, entregando meu santinho. Deve ter em alguns milhares de tal dentro de Teresina. Certo? Então, está sendo vinculada. Eu quero dizer para vocês que não tenho nada a ver com isso. Tenho nada a ver com isso. Certo? Nada a ver com isso. A minha, se tem que me acompanhar, sabe quem sou eu. Eu não tenho vínculo nenhum, alivado a pessoa, nem parente que tem esse dinheiro. Tá bom, gente? Tá aí, então ele nega, né, Wesley? Claro, ele nega. É como eu disse. E aqui, nós não podemos para julgar. Quem vai dizer, realmente, até que ponto algum envolvimento? É claro que é investigador de Polícia Federal. No entanto, ele merece o benefício da dúvida, a presunção de inocência, uma vez que não foi com ele que esse dinheiro foi aprendido. Olha, inclusive, no começo do programa, a gente anunciou que iríamos entrevistar o candidato Roberto Silva aqui no nosso estúdio, mas até o momento ele não compareceu por motivos pessoais, não é isso, Wesley? A gente quer agradecer, então, a sua participação aqui no programa Piauí no Ar. Muito obrigada, Wesley. Sempre um prazer, Wesley.